Queria pôr uma renda! Você voou? Ih, velho! Que um tênis! O tênis fica na vida! Mas a gente é chino, mano, porque tá muito foda! Será que vou ter ninguém? Que um tênis fica na vida! Que um tênis fica na vida! Que um tênis fica na vida! E aí, você já pode... ...dobê-me! Aaaaah! Não! 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 Ah! 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 É alguma coisa errada Eu também tô percebendo a gente tá subindo Por que a gente tá subindo? Gente, eu tô muito alto Sabe o que é engraçado? De frente eu não tô muito alto, mas de lado eu tô muito alto Caraca, é verdade É muito alto Eu acho que é por causa da torre Oi pessoal, estamos mortos É bonito Caraca Quer ir de novo? Não Eu quero Quer pagar mais de 75 dólares? Então mãe, tem um problema, eu falei palavrão Fala aí, não ouvi Tem um problema, eu acho que eu falei palavrão Amazing Quer ir de novo? Eu acho que eu falei palavrão